Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo que está tudo bem, graças a Deus. Vim aqui no vídeo de hoje compartilhar com vocês uma conquista, uma realização, um reconhecimento, tá? Que como vocês viram no título, é pra falar de parceria, permuta. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui. Se você chegou agora e está conhecendo o meu canal, seja bem-vindo aqui ao mundo da Ana, ao meu mundo, tá? Vem fazer parte da família, estamos aí rumo a 1k. Espero que você me ajude a chegar lá, tá bom? E você que já é inscrito do canal, eu sei que já chegou deixando aqui o seu like, está deixando o seu comentário e compartilhando o vídeo, eu sei. E eu estou muito empolgada pra falar pra vocês tudo, compartilhar minha experiência, tudo que está acontecendo, mostrar pra vocês essa nova... Ai, essa nova parceira, estou muito feliz e empolgada. E me siga lá no meu Instagram, tá? Porque lá você não vai perder nada, vai estar sempre por dentro de tudo. Então eu vou te esperar lá. E agora sim, vamos pro vídeo que eu quero falar tudo pra vocês. Estou muito feliz e empolgada. Bora? Então, amores, quem me acompanha, sabe aí já um pouquinho da minha história, mas eu vou dar uma resumida. Eu estava trabalhando de carteira assinada no ano passado, só que eu não estava bem, gente. Estava infeliz, estava muito triste, eu não queria isso. E falei, não, peraí que eu quero trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto. E resolvi abrir mão de tudo isso e iniciar nessa nova jornada, que é de ser empreendedora, criadora de conteúdo, influencer. E estou nessa luta aí, pegando firme mesmo. Tenho aí uns seis meses e quem me acompanha tem visto todo o meu esforço, tudo que eu tenho feito, toda a minha ansiedade e tudo mais. Mas eu estou trabalhando muito pra isso, então chegou o dia em que uma loja me reconheceu, que foi a Lola Make, que eu estou encantada com a Daiane, tá? Que é a dona lá da loja, gente. Que mulher incrível, sério. Ela é muito fofa. Ela entrou em contato comigo pelo Instagram, né? Falando do meu trabalho e perguntou se eu fazia parceria. E eu fiquei, gente... Nossa, eu fiquei até arrepiada agora, só de lembrar. Eu fiquei tão feliz porque, gente, ter o reconhecimento pelo seu trabalho, fazendo o que você ama, gente, isso não tem preço. Sério, não há nada que paga isso. E hoje eu estou aqui pra falar dessa loja pra vocês. Então, gente, essa loja, ela fica lá no bairro Betânia, mas envia pra todo o Brasil, tá? Também tem entrega aqui na região de BH. E aí a gente conversou bastante e eu vim mostrar pra vocês, então, o meu primeiro pacote dessa loja. Meu Deus, gente, que gratidão! Como que vale a pena trabalhar pelo que a gente ama. Claro que eu pensei de existir várias e várias vezes porque não é fácil, gente. É muito mais puxado trabalhar pra você mesma, você é uma empreendedora, uma criadora de conteúdo, do que você ter um trabalho de carteira assinada, porque você sabe que todo mês você vai ter ali o seu salário. Mas isso não. É muito trabalho antes de vir uma parceirinha, um reconhecimento. Então, se por acaso você é cinco meses trabalhando pra isso, procurando uma parceirinha, um reconhecimento, eu tenho uma dica valiosa pra te falar. Faça o seu trabalho. É isso, gente. Faça o seu trabalho com a melhor qualidade possível, dedicando o seu tempo. Porque, gente, tem dia que eu trabalho 12 horas no dia, tem dia que eu não paro, minha cabeça não para. Mas o reconhecimento vem quando você tem um conteúdo de valor, quando você entrega pro seu público o que ele precisa. Pode ter certeza que o reconhecimento vem. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que veio nesse meu primeiro pacote da Lola Make. Ah, gente, eu não tô conseguindo me conter. Vocês não sabem o quanto que eu guardei isso pra poder contar. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia da minha cidade pra eu falar pra vocês. Mas então, vamos lá. Então, olha o capricho. Eu quero começar com o capricho, gente. Que vem esse pacote dela. Chegou, assim, pra mim a sacolinha da Lola, ó. Vem aqui com o meu endereço, tá? O cartãozinho deles eu tirei aqui. E aí vem essa sacola linda. Gente, eu tenho coleção de sacolas, tá? Eu amo sacolas. E essa daqui vai ser uma que eu vou usar demais. Aí veio a sacola. E, gente, olha esse carinho. Meu Deus. Ai, eu fico encantada. Veio mais um cartão aqui dentro, né? Falando que é pra registrar o momento e marcar eles lá no Instagram. E aqui atrás vem... Olá, mundo da Ana. Você acaba de receber o seu pedido, preparado e embalado com muito amor e carinho e dedicação. Estamos muito felizes e gratos por ser nosso cliente. Estaremos sempre à disposição para lhe atender novamente com o maior prazer e satisfação. Obrigada pela compra, família Lola. E aqui, na primeira frase aqui atrás do cartão, tem escrito Ebenese, até aqui nos ajudou o Senhor. Que é o versículo lá de 1 Samuel 7,12. Gente, ai, meu Deus. Eu tô tentando não chorar, sério. Eu tô muito emocionada. E aí, foi os primeiros pedidos que vocês vão ter resenha, óbvio, lá no meu Instagram. Já me segue, pelo amor de Deus, pra você não perder nada. E é claro também que as maquiagens aqui do YouTube eu vou trazer esses produtos da Lola, com certeza, né? Vamos começar por essa limponde aqui de limpeza de pincéis da Macrylan. Vamos ter resenha lá, com certeza, no meu Instagram, tá? Vou mostrar como funciona, se funciona mesmo, se limpa realmente os pincéis. Vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa esponja, ela é assim, a capa dela. E aqui atrás, onde você limpa o pincel. Uma resenha mais, gente, lá no Insta, tá? Então me segue, mulher, pra você não perder nada. Também veio essa paletinha aqui da Tango, nessa cor nude. Tá tudo flacradinho. Eu vou abrir aqui agora, pra eu ver e mostrar pra vocês também. Ah, importante dizer que, gente, é uma parceria barra permuta, tá? Que significa que eu vou receber os produtos da loja, sem custo, eu não vou pagar. E vou fazer resenha, falando pra vocês minha sincera opinião. Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, tá bom? Abri aqui a paletinha nude. Vamos ver... Uau! Meu Deus! Vamos ver as cores... Gente, cores com brilho! Olha isso! Eu já nem amo, né? Cores com brilho. Meu Deus, que perfeita! Ah, já tô doida pra testar. Veio também esse iluminador da Jasmine, que eu tô assim, pirando. Eu tô pirando nesse iluminador. Vocês sabem o que aqui, ó? Eu gosto, né, meus amores? Vocês sabem. E olha isso, gente. Eu já começo amando a embalagem dele. E tá falando aqui que ele é vegano. Deixa eu abrir. Olha esse poder, gente. Sabe o que é o melhor? A Daiane arrasa. Ela mandou essas cores perfeitas pra mim, olha. Pele negra como a minha, assim, gente. Na verdade, eu também gosto mais desses tons, sabe? Mais dourados, amarelados. Que combina super com o meu tom de pele. Tanto que é a cor de iluminador que eu mais uso. E também essa pinça que eu tô ansiosíssima pra usar, gente. Que também é da Macrylan. É uma pinça pra aplicar cílios postiços profissional, meu amor. Profissional. Porque a gente já tá ficando profissional, né? Vamos falar que sério. E ela vem assim, gente. Ela vem toda embalada. Ai, olha isso. Olha, vem aqui escrito Macrylan. E aí ela tá presinha aqui, ó. Gente, eu tô louca pra testar. Porque aí você pega o cílio e encaixa. Ai, meu Deus. E aí eu tô muito ansiosa pra testar. Ela é assim, tá vendo? Aí fica mais fácil de você pegar o cílio e encaixar no olho. E pra finalizar, veio essa máscara aqui da Luizance Long Lash. Que eu tô louca pra testar. Eu sei que vocês, minhas inscritas perfeitas. Vou chamar vocês de manas também. E manos, como eu chamo lá no Instagram, tá bom? Eu sei que vocês amam máscara de cílios. E olha essa cor combinando com o meu cenário, gente. Ai, que fofo. E aí pedi também essa máscara aqui de cílios Long Lash da Luizance. Vamos ver o aplicador dela. Ó! Olha! Fininho! Meu Deus, deve deixar perfeita, né? E eu amei a cor da embalagem. Já tô louca pra testar, gente. Nenhum produto que veio aqui eu testei ainda, tá? Vai ter resenha pra vocês. São todos, assim, novidades pra mim. Então, assim, fiquem de olho lá pra vocês não perder nada. Então, gente, era isso que eu queria contar pra vocês, mostrar, falar da minha felicidade e agradecer vocês. Por quê? Sem vocês nada disso seria possível. Então, eu continuo contando com apoio, com a força que vocês me dão sempre. Comentando nos posts, compartilhando, salvando, enviando os conteúdos, tanto aqui quanto lá do Insta. Sério, porque sem vocês nada disso seria possível. Então, fica aqui o meu agradecimento de coração pra vocês. Muito, muito obrigada por fazer acontecer. Porque é a primeira de muitas, eu acredito nisso. E, como eu falei lá no começo, vou ser criadora de conteúdo. Que, assim como eu, gente, a gente não começa com nada. A gente começa do zero e a gente vai atrás. Então, vai atrás dos seus sonhos, que você pode ter certeza que você vai ser recompensada por isso. E é isso, gente! Ai, espero muito que vocês tenham gostado, manas e manos. Eu tô muito feliz. A loja tá aqui na descrição pra vocês conhecerem, tá? O Instagram deles, vão lá dar uma olhada, começa a seguir. Porque o pessoal lá, ai, muita gente boa, gostei demais. E eu sei que vocês também vão amar, porque vocês sabem que tudo que eu falo aqui pra vocês é de qualidade, é de confiança. É porque eu gosto de verdade. Porque vocês conhecem já a minha sinceridade, né? Vão lá dar uma força, tá? Me dá uma força e dá uma força lá pra Daiane também. Tô feliz demais, tô transbordando felicidade. Acho que tá chegando aí em vocês. Espero que tenha chegado. Não saia daqui sem deixar o seu like e sem se inscrever no canal, tá? E já compartilha esse vídeo aí pra sua amiga que tá começando, pra incentivar ela a não desistir também. Então é isso, banas! Fiquem com Deus! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho